A nossa ideia para esse t-top frágil é colocar uma barra de subchassi até a corta-fogo. Essa barra vai aqui na frente do carro. A ideia é meio que prender na parede de corta-fogo para deixar tudo mais firme. Assim a gente deixa o carro inteiro mais rígido, deixa tudo mais preso. A nossa maior preocupação é a estrutura do teto, que não tem força suficiente, então a estrutura embaixo vai firmar em cima. A gente já fez isso em vários carros. Nos primeiros novas, eles usavam um prendedor não original para apoiar a barra estrutural. O jeito mais comum é pôr uma barra tubular para poder firmar, e a gente acha que vai ficar ótimo no Transendo. Como é que está essa barra aí, cara? É, está boa, está no lugar. Está da hora, cara. Olha, acabou ficando muito boa, viu? Está irado, hein? Não atrapalha nada, é móvel, dá para atirar. Tem bastante espaço para os freios, tem bastante espaço para os paralamas. Vai ficar bem mais forte. Caramba, aí sim. A gente pôs um motor LT1 com seis marchas. Basicamente, está com o triplo de potência de quando chegou e dobramos a resistência. Legal, Ken? Acho que está firme. Dá para fazer o assoalho agora que está alinhado, não é não? Dá, eu vou pegar uns papelões para fazer uns modelos. Maravilha. O próximo passo é terminar o assoalho do Transem 77. A gente preservou o assoalho original da frente, mas daqui na suspensão e lá atrás, a gente vai usar uma chapa para preencher. E assim que estiver pronto, a gente finaliza o assoalho. A gente mede mais cinco vezes para cortar só uma, porque a chapa de metal anda a cara. Eu levo o modelo até o metal e tracejo. Aí a gente corta. Curva e faz de tudo para encaixar no carro. O assoalho está progredindo. Já temos um painel que vai cobrir tudo. A gente vai fazer em duas peças. E vamos colocar uma peça para basicamente estender o túnel da transmissão até aqui nessa área. A gente vai passar isso lá na frisadeira para ficar maneiro e para deixar mais forte. E depois vem a parte de trás. Vamos lá. Mais? Calma. Está quase lá, né, Mike? A gente pôs uma chapa em cima da suspensão e encaixou legal. Está quase lá. Agora só falta encaixar essa peça. Foi o Ken que fez. É só instalar. Tem uma peça para cobrir o túnel do eixo de transmissão. Assim que aprendermos, vamos alinhar para tudo encaixar bem. Da hora, cara. Agora já dá para começar a soldar. A gente solda ali, termina a traseira do assoalho e segue para o spoiler. Bora para a solda. Beleza. Ah não, que droga, cara. Era minha luva novinha. Bem na palma. Vou precisar de luvas novas agora. Que equipamento dura com você? Cara, isso aqui está feio. Precisa... Olha aqui. Fazer rebarba? Bom, corta fora, Mike. Isso é coisa de fábrica. Faz a rebarba do Trans Am. Caramba. Essa luva não tinha nem uma semana. Sabe o que eu vou fazer aqui? Sei. Sei. Deixa eu pegar as luvas. Não finge que não sabe o que vai rolar. É, tá bom. Essa é a traseira do Trans Am 77. Vamos colocar um spoiler. Aí, assim fica um pouco melhor. O Trans Am tinha um spoiler de fábrica parafusado. Nós preenchemos os buracos. Eles eram bem grandes e chamativos. Enfim, eles eram bem estranhos. Olha aqui o antigo. O que me incomoda é o volume dessa parada aqui. Pois é. E isso ficava preso aqui e é grande pra caramba. Vamos fazer outro de aço. Vamos moldar aqui e ele vai ser bem mais bonito. A gente vai deixar ele um pouquinho menor. Não sei como é que gostavam disso. Fica muito afastado da carroceria. Essa ponta é bem grande. É. Eu quero um fluxo perfeito. Precisa fazer umas peças. É, vamos fazer umas peças. Para começar, eu vou pegar um pedaço de arame e meio que fazer um esqueleto. Precisa de uma chanfrada aqui, na parte de dentro. Tá. E depois a gente pega esses modelos e vê como ficam na chapa de metal. Mas eu começo a formatar com um arame, que é pra poder ter uma ideia de como vai ficar. Traz o equipamento pra fundir metais. Tá na mão. Maravilha. Deixa eu medir. Tá certo. Aqui? É. Beleza. Agora dá pra curvar. Caramba, isso... Tá bom demais, Mike. A gente vai usar esse formato pra curvar o metal. Esse modelo é a base. A gente tem o formato do spoiler do Trans Am e agora vai fazer os modelos. A gente vai fazer um modelo pra tracejar no metal. Se a gente usasse papelão, ia ser difícil de ter um modelo mais preciso. Então vamos usar essa fita pra poder cortar. Essa é a linha onde o spoiler original tava parafusado. A gente vai usar como referência. Isso é importante, hein, Ken. Tem que ser fita amarela mesmo. Mas por que azul não? Pode usar a cor que quiser, Mike. Eu posso me jogar na azul, então? Se joga, Mike. Cara, eu vou ter que ouvir isso o dia inteiro. A gente usa a fita porque é bem mais flexível do que papelão. E meio que dá pra fazer um contorno aqui. Aí você pega o excesso, corta e traceja no metal. Vamos ver se encaixa. Agora é só transportar pro metal. Mike, põe seu protetor que eu vou pra prensa. A primeira curva é sempre uma chateação. A gente usa um molde de alongamento na prensa hidráulica que bate muito forte. Basicamente é pra alongar o metal e deixar ele curvado. Olha só. É, tá quase lá. Cara, você mandou rápido isso aí, hein? É, dá pra ver que... Deve ser a peça mais complicada do carro do fogo, pelo amor de Deus. Essa peça do canto é sempre um negócio complicado mesmo. É, é fogo. É uma curvatura estranha, né? É. De volta pra prensa, Mike. A gente tem que ficar ajustando a peça e indo e voltando várias vezes. Já tá encaixando, Mike? É, tô vendo. Tá quase lá, amigão. Pra encaixar muito bem. Ó, Mike, precisa prender pra eu ajustar. Se Deus me conceder um pedido, eu pego olhos novos. Beleza. Pronto, baixou. Olha só. É, dá pra notar bem aqui, ó. É. Acho que dá pra soldar, Mike. Tá pronto? Que beleza. Dá pra ter uma solda melhor se a gente juntar as duas partes, Joe. O que você acha? Os cantos estão prontos e era uma parte mais difícil. Dá pra fazer essa parte de trás e depois essas longas, que vão ser uma moleza, porque é só passar nos rolamentos, dar uma esticada e um contorno, que já dá pra instalar. Se melhorar a estraga. Pois é, né? Dá uma girada. Fala que eu paro. Nossa, acho que uma basta. A gente progrediu no Trans Am. Vamos finalizar o spoiler. Tá saindo um spoiler aqui, hein? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Aqui, Ken, põe a mão na massa, vai. Vai lá. É só a gente acertar na curvatura, soldar as peças e enviar pra pintura. Aí sim. Tá legal, hein? Vou soldar agora. Pronto. Ah, que beleza, hein? Gostadinho. Beleza. Ficou muito bom. Só falta essa peça aqui de trás. Eu vou modelar pra replicar no metal. Aí a gente pode soldar. Beleza, vamos lá. Time to pay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.